Bem-vindos ao canal. Inscreva-se, comente e compartilhe. Viana, município no Espírito Santo. Estrada, A, Marcílio de Noronha. Setor Vitória, garagem e ponto de apoio. Viação, Gontijo. Ônibus de São Paulo para Ilhéus, Bahia. O Brasil parece que é mais rápido do que o Brasil. O Brasil é rapidinho. E se fosse com Minas? Eu sim, né? Com Minas não acaba mais nem. Talvez eu fico com Minas, mas nunca mais. Inscreva-se no canal, Nacional Tribus. Isso, muito bem. É isso aí. É isso aí. Não, não. Não, não. No, não. No, não. Não, não. No, não. É, vamos embora, a gente não quer que o livro. É, vamos embora. 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 Então eu vou viajar no outro Viajar no sexto e no dia 14 E não tem férias no dia 7 Vai ter que me dar as férias só dia 8 Dessa feira agora vem Mas não ia atrapalhar a última menina que vai entrar de férias Mas não ia atrapalhar a última menina que vai entrar de férias Não vai atrapalhar a última menina que vai entrar de férias Granadaadas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL